Um é o goleiro Felipe, lateral direito 34 Digão, zagueiros, 14 Wallace e 4 Gonzalez, lateral esquerdo 16 João Paulo, no meio campo 5 Cáceres, 30 Val e 8 Elias, no ataque 26 Paulinho, 19 Marcelo Moreno e 29 Nixon, o técnico é o Mano Menezes. Daí a confirmação da equipe do Flamengo no gramado, posando ali para a fotografia, o time do Asa ainda nos vestiários e Aline Bordalo vai trazer para a gente aí a escalação da equipe de Arapiraca. Boa noite Aline. Boa noite Prieto Edmundo, boa noite a todos ligados na Band, pois é, a derrota para o Flamengo no primeiro jogo, na semana passada custou a demissão do técnico Ricardo Silva, mas no dia seguinte o Asa já tinha um novo técnico, o Leandro Campos nem tão novo assim, ele já tinha comandado a equipe no início do ano, foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Mudou toda a escalação, vamos acompanhar. Número 1 é o goleiro Gilson, 3 Thiago Garça, 4 Edson Veneno, 5 Fabiano, 2 Osmar, 7 Jorginho, 8 Reinaldo Silva, 11 Gilcinho, 10 Didira, meia dúzia Chiquinho Baiano. E no ataque 9, Léo Gamalho, o técnico é o Leandro Campos. Trio de arbitragem para o jogo, aqui em Volta Redonda tem Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, Marrupsom Melo Freitas, o assistente número 1 e José Antônio Chaves Franco Filho, o assistente número 2. Então aí o trio de arbitragem, na verdade ali o quarteto para acompanhar essa partida, tivemos aí a mudança de técnico na equipe do Asa e por conta disso algumas alterações na equipe também. Aliás isso parece até natural né Edmundo, você troca de técnico porque não está legal com o técnico, o time não está indo bem, olha o torcedor ali com a camisa do Asa, de Arapira, está ali para prestigiar a equipe. E evidentemente para acreditar aí na classificação do time alagoano. Então é natural que chegue um outro técnico e mude alguma coisa no time, caso contrário não mudaria o técnico né? É verdade né, para continuar com os mesmos jogadores, continuaria o Ricardo. Mas a mudança é radical, vamos ver se dá certo. O Asa não conseguiu fazer gol jogando em casa e provavelmente vai ter mais dificuldades ainda jogando aqui em Volta Redonda depois dessa viagem longa e cansativa. O Flamengo por outro lado vive um momento bom, vende vitórias consecutivas depois da chegada do Mano Menezes e por isso acredito que o Flamengo consiga repetir a boa atuação que teve no primeiro jogo e consiga a vitória. E eu estou. Pois não Sandro? Vou ver rapidamente João Paulo, o time está unido ali, mas o que o Mano pediu para esse jogo? Ele tem uma vantagem boa né? É, pediu dedicação, pediu o transamento que a equipe está criando, crescendo, então a gente vai procurar fazer o nosso melhor, dedicado, para que a gente possa não ser surpreendido e surpreender o adversário e ser conhecido. É lá que você está atrasado, olha lá, o João Paulo saiu correndo, estava atendendo e a rapaziada ali mostrando união para começar esse jogo. Tem alguém por aí Aline? Vamos ouvir aqui o técnico, o novo técnico, nem tão novo assim, o Leandro Campos, palavra dele. É necessário que nós tenhamos um bom enquadramento, um bom encaixe, então por isso a opção dos três zagueiros, eu espero que isso não caracterize dentro da organização da nossa equipe, uma equipe mais defensiva. O nosso objetivo é ter uma melhoria de marcação, haja visto que o jogo dentro de casa, nós acabamos sofrendo uma derrota né? Por 2 a 0, e vocês vejam bem que a porcentagem de chances do Flamengo são bem maiores que a nossa. Agora, também não adianta nada nós nos atirarmos para o jogo, porque sabemos da qualidade do adversário. Então em primeiro plano, isso até dentro de uma estrutura tática, de uma estratégia tática, nós não sofremos gol na primeira etapa. Tomara que nós façamos, mas o mais importante é não sofremos o gol. Se nós conseguirmos neutralizar bem a jogada de frente do Flamengo, tenho certeza que a equipe dentro do segundo tempo, aí sim nós soltaremos um pouquinho mais. Tá aí Preto, ele dando uma aula do que vai fazer, hein? É, ele chega na verdade bem otimista, e é assim que tem que ser mesmo o Leandro Campos. Imagina até a preleição que ele fez com o time, né, no hotel, aqui nos vestiários também, para empurrar a equipe para cima do Flamengo. É claro que aí nesse momento, né Edmundo, é hora do técnico destacar as coisas positivas que a equipe tem para acreditar numa classificação, né? Sem dúvida, ele tem que acreditar no time dele, senão não assumiria esse cargo. É uma missão difícil? É, muito difícil. Mas ele tem que acreditar, passar essa confiança para os seus jogadores e agora, né, no microfone da bela Aline Bordalo, passar para o torcedor, né, do Asa, que está lá, né, torcendo por uma vitória do seu time. Saída pertence à equipe do Flamengo, tudo pronto, está aí o árbitro ainda andando de um lado para o outro, não precisa tomar mais nenhuma providência, pelo menos aparentemente, está tudo ok, está tudo tranquilo. Ele olha lá para o quarto árbitro neste momento, para autorizar o início dessa partida aqui na cidade de Volta Redonda. O time do Flamengo volta a atuar no estado do Rio de Janeiro, evidentemente que a sua torcida fica com saudades, comparece no estádio hoje para prestigiar e empurrar a equipe do Flamengo. Esse aí é o goleiro da equipe do Asa, o Gilson, camisa número um, né, o goleiro é sempre uma preocupação da arbitragem, né, consultar os dois arqueiros com seus assistentes também para ver se está tudo ok. Está tudo bem ali com o Gilson, também o Felipe, todo mundo aguardando o início do jogo. Alguma providência ainda a ser tomada? Olha o árbitro olhando, vamos ver o horário aqui, ó. Ah, que falta um minuto também, né, para 21h50, agora sim estamos no horário aí, para o início da partida. Vamos acompanhando o Flamengo e o Asa aqui em Volta Redonda, à medida que gols acontecerem nas outras partidas da Copa do Brasil, todas as informações para você. Vamos lá! Disparou o cronômetro, autoriza! Rola a bola! Começa Flamengo e Asa! Segundo jogo da Copa do Brasil, partida de volta. Relembrando, Flamengo entra com a vantagem de 2 a 0, resultado do primeiro jogo na cidade de Arapiraca, lá em Alagoas. E está aí o time do Flamengo. Começa no campo de ataque, ali o Val. Prefere a jogada pelo meio, primeira participação ali do Paulinho. Aguardou ali a passagem pelo setor direito. Saiu o desvio do Thiago Garça. E tem um arremesso lateral já cobrado o time do Flamengo. Ali o Cáceres. Sempre chegando ali, se antecipando um pouco mais o volante do Flamengo. Só que dessa vez com a falta já marcada aí. Olha a repetição do lance, como acontece ali a falta. E já cobrou o time do Asa. Tem que ter pressa ali o Chiquinho, sobe lá pelo setor esquerdo. Ali a participação do Gilcinho. De novo o Gilcinho, dominou. Parte para a marcação ali o Wallace. Dá o combate para cima dele, a bola acaba se perdendo a linha de fundo. O assistente marcando o tiro de meta, confirmando o árbitro. O lance é do time do Flamengo. O pessoal que está em casa pode participar com a gente como comentarista online. Estamos aguardando aí a sua participação. Para ajudar aqui na nossa transmissão. Band.com.br barra futebol. Faça aí perguntas, comentários, enfim. Você participando com a gente. Olha o Marcelo Moreno. Tem a impressão até que foi empurrado ali pelo Thiago. Mas segue o jogo. Cáceres. Tenta abertura lá pela direita, no meio do caminho. Faz o corte ali o Chiquinho Baiano. O Elias dominou, carregou. O Elias tentou de longe. Ele bateu cruzado, a bola atravessou toda a área. Siga a impressão que ele tentou bater para o gol. O Elias. João Paulo. Faz a primeira finta no Osmar. O Osmar. Dá o combate aí. João Paulo carregou. O Osmar, que no primeiro jogo, se lembra de muito, foi muito bem. Ofensivamente, pelo lado direito, o Osmar. Vamos ver. Começo do jogo, ainda ajudando na marcação no campo de defesa. Cáceres. Girou, tocou na frente. João Paulo. Faz a primeira finta. Tirou do Gilcinho. Limpou a jogada. Boa abertura lá na direita. A verdade é ali pelo meio. Elias, o capitão. Olha como se fecha aí a equipe do Asa. Muita preocupação, porque se tomar um gol aqui, o time do Asa, aí a coisa fica mais difícil ainda. Ali atrás o Wallace e o zagueiro Gonçalves. Daí a aproximação do Elias. Como vem a marcação nas costas do Elias, ele toca de volta e agora vira o corpo. Tentou na frente. Arriscou um pouquinho ali com o Paulinho. Marcação em cima do Paulinho. Val. Dominou Val. Mal tentou o lançamento lá pela direita. E acaba sendo um passe muito forte. Preto. A bola acaba saindo. Diga, Aline. Melhor desligar esses microfones aqui do lado do técnico Leandro Campos. Porque a quantidade de palavrão que ele já falou nesses poucos minutos de jogo. Já foi o suficiente, né? Sim. Para assustar a nossa repórter. Tem uma moça aí do lado, Leandro. Vamos com calma. Placar de 0 a 0. Primeiro tempo aqui em volta redonda. Olho na tela. Olho na band. Chevrolet. Novos carros. Novo pensamento. Find new roads. A bola para trás ali o Felipe. Tenta a ligação direta com o campo de ataque. Edson. Respondeu. E a bola volta com o Thiago. Daí o Thiago. Daí o passe pelo meio. Marcação em cima ali. E um veneno para o Reinaldo Silva, hein? Consegue abrir bem a jogada pela direita. Jorginho. Primeira finta aí do Jorginho. Paulinho cola nele. Ajuda bastante na marcação quando volta ali o Paulinho. Saiu o passe errado. Marcelo Moreno. Olha o Elias. Consegue tocar um pouco mais atrás. João Paulo. O Paulinho se apresenta mais uma vez. Tocou. A reclamação de falta, mas segue o jogo. Tenta aí a passagem. O Jorginho ganha arremesso lateral. A equipe do Asa. Quatro minutos e meio. O jogo começa bem movimentado. Daí o Thiago. Espera para ver quem se aproxima ali. O Léo Gamalho. Chega até o meio. E aí tenta o passe completamente errado ali para a ligação. O zagueiro Thiago. Olha a resposta aí do time do Flamengo. Val. Prendeu o Val. Consegue fazer o passe. Marcelo Moreno dominou. Elias passou. Ele fez a finta. Mas o Didira conseguiu tirar dele. Gilcinho. Brigou o Marcelo. Recuperou. Elias. Chega junto ali o Jorginho. Se sair é arremesso do Flamengo, hein? Por isso a preocupação para chegar junto ali o Edson. E evitar o lateral. Aí o Thiago. Tenta a saída de bola lá pelo setor esquerdo. Ali o Chiquinho. Mas o toque na frente o Chiquinho. Seria a devolução para ele. Mas a jogada não deu certo, não. Retoma o time do Flamengo. Vai trazendo a bola aí pelo meio. O Nixon. E ali o Wallace. Fechou a marcação. O Léo vai atrás. O Wallace vai embora. Tenta ali o passe no carrinho. Consegue fazer o corte. O Fabiano. O Fabiano é uma das novidades, né? Do Leandro Campos. O técnico do Asa. Uma das alterações que ele faz na equipe. Com relação ao time que jogou em Arapiraca. E perdeu por 2 a 0 a primeira partida. Ele tinha o Rudiero. Pelo meio como volante. Hoje a opção no banco de reservas. Essa é uma das alterações. Na opção aí do Leandro Campos. Ali o Gilcinho. Prendeu o Gilcinho. No ataque continuam os mesmos jogadores. O Gilcinho com o Léo Gamari. Olha o Osmar. Chega ali pelo lado direito. Tenta a jogada. Não dá certo com o Didira. Sai o time do Flamengo. Cáceres faz o passe errado. Vai chegar para corrigir. Só na proteção. E consegue consertar o que tinha feito de errado. De novo aí o Cáceres. Depois do futebol. Não durma no ponto, hein? Tem Danilo Gentili. Num papo. Campeão com o Emerson. Fittipaldi. Agora é tarde. Daqui a pouco. Aqui na Band. Daí o Cáceres. E o técnico Mano Menezes está achando o João Paulo muito recuado aqui. Pedindo que ele se movimente mais no campo de otário. O Fernando se levanta ali a primeira vez. Vai passar algumas instruções para o time. Para cobrar um pouquinho. Olha o lançamento como é feito. O Gonçalves consegue fazer o corte. Olha aí a chance de Osmar. Dominou Osmar. Tentou o passe. No setor direito. O Gilcinho por aí. Na linha de fundo. O cruzamento é feito. Perigoso. O corte aconteceu. Você acompanhando aí resultados de jogos da Copa do Brasil. Salgueiro já conseguiu a sua classificação e o Cruzeiro também. Olha a bola perigosa para a área. Felipe. Olho na tela. Olho na Band. Sky. Você na frente. Sempre. Olha o time do Flamengo. A inversão da jogada. Domina aí do lado esquerdo o Nixon. Passou. Na velocidade. Nixon tentou o cruzamento. Ganha escanteio a equipe do Flamengo. O Nixon que foi o grande destaque do Flamengo. No jogo de ida, né? Contra o Asa. Entrou. Deu o passo para o primeiro gol do Marcelo Moreno. E fez o segundo gol que deu a vitória ao Flamengo. E a vantagem para esse jogo é de 2 a 0. Tem a cobrança de escanteio aí a equipe do Flamengo. É a primeira chance. Cruzamento perigoso ali pelo meio. Isso é o Códio. Olha a sobra do Gilson. Ajeitou mais atrás. Tenta contra-ataque a equipe do Asa. Mas a falta aconteceu ali pelo meio. Quando voltava o Wallace. Exatamente o zagueiro. Ia chegar na frente. Mas antes dele a marcação. Olha aí, ó. Como sai o corte. E o árbitro marcou a falta. Tem a cobrança aí o time do Flamengo. 0 a 0 no primeiro tempo. Vamos chegando aí aos 9 minutos. São dois jogadores posicionados ali para a cobrança da falta. O Val. Pode ser o cara da bola parada, né? Está aí a autorização. Val. Levantou. Desviou. Espalma o goleiro Gilson. Que bola perigosa. Teve um desvio. E seria gol contra. Mergulhou ali o Gilson. Veja aí, ó. Como tem um desvio ali na entrada da área do Jorginho. É o Jorginho que toca para trás. E quase faz o gol contra. Defendeu ali o Gilson. Tem novo escanteio. O time do Flamengo. Preocupação ainda do Gilson. Saiu o levantamento ali pelo meio. Subiu o Gonçalves. O Wallace vai na disputa também. Mas já foi marcada ali a falta no ataque do Flamengo. É bola parada para a cobrança do Asa. Veja aí o Mano, ó. Conversando ali no banco de reservas. Tem a tranquilidade. Não só pelo placar, por enquanto, de 0 a 0. Mas, claro. Pela vantagem de 2 a 0 no primeiro jogo. Daí o Osmar. Da direita, lá na esquerda, para o Chiquinho Baiano. Ali o Chiquinho. Encosta ali o Jorginho. Temos 10 minutos. Gilcinho se aproximou. Elias dá o combate pelo meio. Sobrou para o Elias. Sobrou para o Elias. Lá vai o capitão. Abertura lá na direita. Devolução. Só que ficou na fogueira. Mesmo assim, ganha novo escanteio. A equipe do Flamengo. Terceiro escanteio nesse início de jogo. Olha a repetição. Devolução para o Elias. A marcação chegou junto. Mas já chegou para quebrar a jogada ali o Reinaldo, né? Torcedor aí em pé. Acompanhando, empurrando o time do Flamengo. Val. Vai para a cobrança de escanteio. Vamos acompanhar. Vamos ver esse capricho ali o Val. Para colocar essa bola na área. Saiu bom. Levantamento. Toque. Gilson, acompanha. A bola vai para fora. Já já tem o nosso comentarista online. Participando com a gente nesse primeiro tempo. Band.com.br Barra Futebol. Você manda aí perguntas para o Edmundo. Faz seu comentário. Enfim, participe do jeito que você quiser. Como comentarista desse primeiro tempo. Amanhã, dez para as quatro da tarde. E às nove e meia da noite. Garanta o seu lugar no sofá. E nós garantimos a sua diversão com os Simpsons. Aqui na Band. Olha o toque para trás. Ganha escanteio. O time do Asa. Olha o João Paulo. Tocou um pouco de bate-papo ali. O João Paulo tocou para trás. Jogada de segurança. E deixa o escanteio. O Chiquinho sai lá do lado esquerdo. Atravessa todo o campo. O Léo Gamalho. Esse que ajeita o cabelo aí. Olha o centroavante do time. Se posiciona ali na área. Chiquinho na cobrança. E aí o Chiquinho lançou lá do lado esquerdo. O Léo sai da área e vai buscar. Na verdade o Léo corrige, né? A cobrança de escanteio. Escolou outro cruzamento para o Gilcinho. Olha a sobra de bola aí do time do Flamengo. A chance para sair ali de trás. Agora com o Digão. E a bola ali atrás de graça, Thiago. São os dois zagueiros. Thiago e o Edson. E o Edson. Edson, veneno. Aí o lançamento. Toque para trás. Dei noves. Canteio. O time do Asa. Primeira cobrança. O Chiquinho deu uma volta. Mas agora é o camisa 10. O Didira. Que vai para a cobrança. Lá do lado esquerdo. Já cobrou rápido. Com o Chiquinho. Olha o Chiquinho. Novo cruzamento. Na diagonal. Cruzou muito baixo. Olha aí o time do Flamengo. Tom Elias. Pode pintar o contra-ataque. Osmar. Na cobertura. Osmar. E a bola recuada ali para o Gilson. Paulinho não aperta. Poderia ter apertado um pouco ali o Paulinho. Esperou a saída do goleiro Gilson. E a saída ali de trás mais uma vez. Aí o Thiago. Osmar. Consegue desviar aí o João Paulo. Mais uma vez o Osmar no arremesso lateral. Jocinho. Daí o Jorginho. E o zagueiro Thiago. Arriscou um pouquinho mais o Thiago. A bola atravessa lá para o lado esquerdo. Com o Gilson. Ele tem dificuldade para dominar. Mas ganhou o lance. Roubou. Ganhou o lance. Gilson. Gilson. Bom passe. Pintou o aso. Cruzamento. Saiu na hora H. O corte aconteceu. Sai bem ali o Paulinho. Um cruzamento perigosíssimo. Nessa chegada do time alagoano. Está muito bem a equipe do Asa. Começa todas as jogadas com o Thiago Garça. Camisa número 3. Deve ser o homem encarregado pelo Leandro Campos. Para começar as jogadas. Por ter três zagueiros. Ele abre o Osmar de um lado. O Chiquinho Baiano do outro. Isso faz com que o time do Flamengo fique mais aberto. Então ele tem facilidade. Tem bom passe. Metidas longas. O Asa teve mais escanteio até agora que o Flamengo. E assustou mais. Principalmente nessa jogada de ultrapassagem feita pelo Chiquinho. Aí o arremesso lateral. Paulinho. Tentou aqui mais atrás do Paulinho. Já recupera o time do Asa. Osmar. E aí o passe mais atrás. A equipe do Asa no jogo lá de Arapiraca começou muito bem a partida. Primeiro tempo. Os primeiros 15 minutos. Foi para cima do time do Flamengo. Deu um certo trabalho. Agora jogava em casa. Hoje vai na base da pressão do resultado. Perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. Não pode esperar muito não. Por isso o lançamento lá para a área. Ali o Didira. Pelo alto. Corte sai mais fácil. O João Paulo tenta evitar o lateral. Consegue ali o Paulinho na verdade. Girou para o lançamento. A falta aconteceu. Foi empurrado ali o Marcelo Moreno. Desnecessariamente. Desnecessariamente. O Edson Veneno estava de frente. Mesmo que o Marcelo Moreno conseguisse o domínio. Tinha 2 contra 1. A bola passou por sobre a cabeça dos dois. E aí ele empurra o atacante do Flamengo. Facilitando as coisas para o Flamengo. Que estava com dificuldade. Pelo menos naquele momento. De sair lá de trás. Amanhã 10 e meia da noite. Polícia 24 horas. Programa mais real da TV. Fique ligado aqui na Band. Você viu de novo ali a falta. Vai o time do Flamengo. Vai para o campo de ataque. Cáceres. Olha o Didira. Como não dá espaço. Aperta ali o Didira. Mas o Flamengo vai chegando. O Nixon. Olha o Nixon. Marcação em cima dele. Descolou o cruzamento. Com desvio. Novo escanteio no jogo. Favorecendo a equipe do Flamengo. É a terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de volta. Olha a torcida animada ali do Flamengo. É a parte mais animada da arquibancada. Com bandeiras, com patuque e tudo mais. Que vale para empurrar o time para cima. Vamos lá. Para a cobrança de escanteio. Ali o Val. Pouca distância aí para a cobrança. Val na primeira trave. E a bola para fora. Vamos lá então com o nosso comentarista online. Tem outro escanteio tipo do Flamengo. Dá tempo aí o comentarista? Dá. Então coloca na tela aí. Iago Galvão. Edmundo. Qual a principal diferença entre o Flamengo do Jorginho e o Flamengo do Mano Menezes? Você vai responder depois do escanteio. Obrigado aí para o Iago, que participa com a gente. Bom, Iago. Obrigado pela sua participação. A diferença maior são os resultados. O Mano teve o tempo da Copa das Confederações para trabalhar. E por isso está conseguindo obter maiores resultados. O Jorginho ficou muito tempo. Ficou mais tempo do que o Mano. E conseguiu resultados ruins. Principalmente no campeonato estadual. E por isso acabou saindo do comando da equipe do Flamengo. Mas acho que confiança é a palavra-chave. Eu vejo mais confiança nesses jogadores do Flamengo. Principalmente demonstrada no clássico de domingo, quando o Flamengo venceu o Vasco. Daí o Didira. Tentou a jogada. Cáceres tirou dele. Fez o corte ali o Cáceres. Protegeu. Olhou. Não deu para fazer lançamento. Ainda o Cáceres. Girou mais uma vez. Até receber a falta ali do Didira. Ele fala para o árbitro que não fez falta coisa nenhuma. Olha o Mano. Se levanta, vai ali, dá uma olhada. Pensei até que ia dar uma bronca ali o Mano Menezes. Pela expressão, né? Como ele chegou até ali na linha lateral. Número de faltas três de cada lado. Três faltas cometidas pelo Flamengo. Três pelo Asa. O cartão amarelo está aqui. Diga, Aline. O Festival de Palavrões continua só para informar que o Asa vem de quatro derrotas consecutivas. Talvez não vai bem na Série B do Brasileirão. Está na zona de rebaixamento. Portanto, a situação é feia do time de Alagoa. É, vem de uma sequência ruim de resultados da equipe do Asa. Ao contrário do Flamengo, que agora vem um momento legal. Querido. Com o Mano. Apesar de ainda estar ali numa zona intermediária da classificação, né, Sandro? É, exatamente. E o Mano deu uma bronca no Paulinho daquelas. Ele disse o seguinte. O cara está uma hora com a bola e você está se escondendo? Exatamente isso que ele falou. Exatamente. De cara feia ainda. Foi aquela hora que ele levantou, que eu disse, né? É, exatamente. O time do Flamengo está na décima primeira posição na classificação com nove pontos ganhos no Brasileirão. O Asa está na Série B, como disse Aline. Zona de rebaixamento, décima oitava posição. Tem sete pontos apenas. Olha aí o time do Flamengo. Tiro pro gol. Acompanhou o Gilson. A bola passou sem perigo nenhum. Olha aí o Marcelo Moreno. Ele faz o corte. É atacante. Mas ele pega mal ali com o Fesker. Daí a repetição. Olho na tela. Olho na bande. Loterias da Caixa. Acredite na sua sorte. Aposte. Teve ali um momento que o Leandro Campos também passava algumas instruções pra dentro do campo. Com o nosso devido cuidado, o microfone perto dele ali, agora praticamente sem volume. Acompanhando aí o direito que tem o Leandro Campos de trabalhar tranquilamente. Do jeito que ele quer. Olha aí o Nixon. Elias, chegou de trás o Elias. Dois a marcação. Olha o tiro pro gol com desvio. Noves. Canteio para a equipe do Flamengo. Tá aí o Val. Ele tentou o chute. Houve um desvio ali no meio do caminho. A torcida continua em pé. Sobe o som da torcida aí. Essa é a festa bonita do torcedor do Flamengo. Que comparece em bom número aqui no estádio da Cidadania. A empurrar a equipe pra cima do Asa. É a Copa do Brasil que leva o campeão pra Libertadores da América. Olha aí o cruzamento. Ali dentro da área, a jogada perigosa marcada pelo árbitro. Por isso o jogo tá parado. Didira tá trocando a chuteira também aqui fora. Asa tá com menos um. Por enquanto com 10 jogadores então se revendo o lance dentro da área. Lance perigoso ali na tentativa do Marcelo Moreno. O Didira amarrando ali a chuteira e ouvindo bastante do Leandro Campos. Ele falou. O jogo tá bom, mas precisamos prender um pouco mais essa bola. É isso aí. É isso aí. A Lina ali pertinho. Acompanhando as instruções do Leandro. Elias. Bom toque. Paulinho. Dominou. Pé direito. Eita o passo. Uma bola agora perigosa. Primeira finalização do time do Flamengo que leva um pouco mais de perigo. Chega a assustar ali o goleiro Gilson, né? Foi uma boa roubada de bola no meio campo do Flamengo. Um contra-ataque num 4 contra 3. Eu acho que o Paulinho se precipitou um pouco. Um pouco podia levar pra cima da marcação, fazer uma tabela e ficar mais próximo do Gilson pra finalizar. Bola pra frente ali do Gilson. Tá aí na disputa Elias. Capitão do time do Flamengo. Bola volta ali pelo meio. Cáceres. E aí o toque pra trás. Gonzales. Olha aí a saída do Flamengo. Gonzales faz o passe. Estica a bola pro João Paulo. Saiu bem ali na marcação o Thiago. Toque pra trás. Jorginho. Vai tocando bem o time do Asa. Ali o zagueiro Fabiano. É o terceiro zagueiro, né? Ali o Fabiano. Bem à frente ali da zaga, mas na verdade fazendo uma linha de três zagueiros mais os alas, né Edmundo? É, o Flamengo ataca com dois apenas, né? Ou o Paulinho ou o Nixon se juntam, jogadores do meio campo, pra poder ter três, quatro jogadores no meio campo aqui pro Flamengo. Já que o Asa tem cinco. Então, quando o Flamengo tem a bola, o Asa com esses três zagueiros, Fabiano, Edson, Veneno e Thiago Garça, três marcam dois, né? Dois pegam, um sobra. Regra básica do futebol. Você revendo aí a falta no Wallace. Olha o lançamento ali. Consegue dominar o Marcelo Moreno. Na sequência, a falta no Elias. Olha a repetição. Bom, a bola chega ali. O Elias, a marcação, o combate em cima dele. Do Reinaldo Silva. E aconteceu a falta. Vamos ver aí a cobrança do Elias. Ele vai tomando distância. Na verdade, ele sai da bola. Ele sai da bola porque o Wallace vai lá pra dentro da área. Então, ele volta pra fazer essa cobertura dos zagueiros que saíram lá do campo de defesa. O Wallace foi pra área. E o Gonçalves também. Tá aí a autorização pra cobrança. Lá pra dentro da área bateu o João Paulo. Toque do Léo Gamalho. O atacante consegue fazer o corte. Tá aí o Léo. Ali ele vira zagueiro. Escanteio pro time do Flamengo. Bola jogada pra linha de fundo pelo Léo. Ele permanece ali na área. O Gilson, o goleiro. Olha ali. Chama a atenção de todo mundo. Coloca o Jorginho ali na primeira trave. Autorização. Pra cobrança pelo alto. Subiu o Gonçalves. Novo escanteio do time do Flamengo. Mais uma vez ali o corte. Na primeira trave tem outro escanteio. Uma sequência de escanteios aí do time do Flamengo. Ali o Val. Caprichou na cobrança pelo alto. Ali a tentativa. Mais uma vez. Outra falta marcada pelo árbitro Wallace lá dentro da área. E a falta no ataque do Flamengo. Mais um lance perigoso, né? Você vê depois da cabeçada do Marcelo Moreno. Aí ó. A gente vê, né, que o Cáceres... Tenta uma meia bicicleta. Fura. E o juiz dá a falta. E na sequência o Wallace... Né? Erra também o lance. Aí a cobrança do Gilson. Ola sobrou ali com o Didira. Léo vai pra área. Falta pro Asa. Vai pintar o primeiro cartão amarelo? Não. É o spray que pega ali o árbitro, né? É só o spray. Olha aí a repetição do lance. Como sofre a falta ali o Didira. E é atropelado também pelo Cáceres. Olha aí. Como ele faz a falta. Depois cai em cima do Didira. Essa queda ele podia evitar, né? Acho que ele perdeu o equilíbrio. Porque ele meteu a perna entre as pernas do atacante do Asa. A falta é clara. Existe. Né? Mas ele acaba caindo se... Sem querer, né? Sem querer. Exatamente. Sem querer. Mas a falta existe. Aí o Cáceres. Cobrança de falta no time do Asa. É uma boa chance. Torcedor em Alagoas. Nesse momento, aumenta o volume da TV. Vamos acompanhar aí a cobrança. São três jogadores da área esperando ali um cruzamento. Disparo em cima da barreira. Voltou. Acompanhou-se. Sem risco nenhum ali o goleiro Felipe. A bola foi pra fora. Olho na tela. Olho na bande. Tá barato. Tá muito barato na Casas Bahia. Neste sábado, 10 e 15 da noite, um herói atrapalhado vai surpreender você. Confusão, ação e comédia no Top Cine, aqui na Band. Olha ali, o Gonzalez conseguiu cortar. E aí o João Paulo. Só com os pés ali atrás. Agora o Felipe. Dominou. Fez o corte. A finta no Didira. Arriscou um pouquinho, mas tirou lá de trás o Felipe. E a bola volta pra ele. A bola volta ali pro goleiro Felipe. Olha ali o Felipe, ó. Como faz a finta e consegue cortar. Mete a bola no campo de ataque o Felipe. João Paulo. Dois na marcação. A bola passou. Marcelo Moreno. Olhou pro alto. Aí no chão, Cáceres. Boa jogada no Cáceres. Paulinho. É o Mixon. Ele sai aqui pro lado esquerdo. Reclamou a falta. Vai embora o time do Asa. Só que na linha lateral a bola acaba saindo. Tem ainda o arremesso. Tem ainda ali o arremesso. Olha o torcedor do Flamengo bonito ali, né? Clube de regatas Flamengo. A parte da torcida que faz uma festa muito legal ali na arquibancada. Aí o Osmar. Osmar no arremesso lateral. Ali o Elias. Olha a saída de bola do time do Flamengo. Marcelo Moreno no carrinho. Ainda no chão conseguiu o passe. Passamento lá na direita. Foi atrás ali o Paulinho. Apertou, apertou. Pra recuperar a posse de bola, né? Que já tinha ficado difícil. Ali o Paulinho. Tentou a jogada. Ficou sem a bola. O corte acontece. É o Didira que vai atrás. Gonzalez, pelo alto. Consegue tranquilizar e colocar essa bola no chão. Tá aí o time do Flamengo. Cáceres. Olha o Nixon. Se apresentou. Marcelo Moreno. Tocou forte. Paulinho não conseguiu nem dominar e nem dar sequência na jogada. O passe foi muito forte ali pra ele. João Paulo toca um pouco mais atrás. A menos que eu esteja enganado, Edmundo. Mas eu começo a ver o Nixon um pouco mais do lado esquerdo agora, né? Começou o jogo bem lá na direita. Parece que muda de lado o jogador do Flamengo. Não, não tá enganado não. Ele realmente tá trocando de posição com o Paulinho. E aqui do lado esquerdo foi onde ele obteve destaque no jogo de ida. Então eu vi que o Mano Menezes chegou à beira do campo e pediu pra que ele ficasse um pouco mais aqui pelo lado esquerdo. Olha aí o João Paulo. Tentou o cruzamento por baixo. Marcelo escorregou, brigou, insistiu no lance. Mas o corte aconteceu. Bola volta ali com o Wallace. Olha o Val. Que bola perigosa. Mas houve o toque. Houve o toque. Pegou ali no braço do jogador do Asa. Olho na tela. Olho na Band. Oi, participe da Copa Mais Interativa da História. Mais uma falta marcada aí pelo árbitro Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Um jogo que não gera nenhum tipo de dificuldade até aqui pra arbitragem, né? Não, um jogo limpo, um jogo franco, um jogo aberto. As duas equipes procuram só o caminho do gol. Sem a violência, poucas faltas. Poucos erros também de passe, contrário do que aconteceu no primeiro jogo. Daí o time do Flamengo com o Digão. Sai o desvio lá na área. Gilcinho dominou. Cáceres trombou. Mas a bola ainda é do Asa. Sai aí pro contra-ataque. Osmar. Essa marcação é muito forte, né? O São Paulo já chega em cima. Dificulta qualquer ação, né? De contra-ataque da equipe do Asa. Se recompõe rapidamente a equipe do Flamengo. Ó o Léo. Dali pra trás. Tem uma alteração significativa aí no time do Flamengo também, Edmondo. Que o torcedor... Realmente assusta, né? Porque tá muito acostumado com o Leonardo Moura lá do lado direito. E nós não estamos vendo uma subida ali do Digão. Como costuma fazer o Léo. Lá pelo lado direito. Então falta hoje essa jogada no time do Flamengo, né? O cartão amarelo vai ser aplicado lá pro Chiquinho Baiano. Uma entrada violenta justamente no Digão. De quem você falava. Realmente ele tá tímido. É garoto. O Léo Moura joga quase todas as partidas. Deixa pouca brecha pros meninos da base. Mas joga de forma ofensiva. É tecnicamente bem superior. Mas vamos aguardar aí ver se esse menino deslancha, né? Já que o Léo já tem uma certa idade. O Flamengo procura sempre por um sucessor pro Léo Moura. Vamos ver se o Digão é esse homem que o Flamengo tanto procura. O Léo Moura que tá sendo poupado. O mesmo acontecendo com o Carlos Eduardo. E o Gabriel não tá participando do jogo. Ele sentiu dores na coxa direita. Daí a informação do Santos. Precisa. Ali o Val. Na cobrança de falta. Tentou ali na entrada da área. Marcelo Moreno acompanhou. O Digão se apresentou. Foi a falar. O Digão se apresentou mais ali no ataque, ó. Fez o passe. O cruzamento. Não chega no Marcelo Moreno. Retoma aí a equipe do Flamengo. Bola-se. Deixa curto. Ali na direita. Digão. A bola foi difícil ali pro Digão. Ainda assim brigou. Se esforçou. E mais um arremesso lateral é da equipe do Assa. Como mostra ali o árbitro. E o camisa 10 de Diedra deveria ter tomado o cartão amarelo. Quis dar uma de espectinho ali. Botar a mão na bola. O árbitro viu. Não deu a falta. Não deu a mão. Porque a bola sobrou pro Flamengo. Mas o cartão amarelo merecia ter dado. Aí a gente vê o Moreno, ó. Três faltas recebidas. Uma finalização. E 11 passes certos. São os números do Marcelo. Destaque aí no primeiro tempo. Que a Band vai acompanhando com a estatística. Olha a saída ali do Thiago. Vai embora a equipe do Assa. Boa abertura pela esquerda. Ali o Chiquinho. Jogador que tá pendurado aí com o cartão amarelo. O único cartão amarelo desse primeiro tempo. Aí na dividida. A bola sobra mais atrás. E o jogo parado de novo. Olho na tela. Olho na Band. Itaipava. A cerveja 100%. Daqui a pouco tem um lance Luxcolor pra você. E o lance desse primeiro tempo. Aqui em Volta Redonda. Léo Gamalho vai pra área. A bola chega. Mas o Léo não o suficiente. Porque ela vai direto ali para os braços do Felipe. Já já o lance Luxcolor do primeiro tempo. Zero a zero. Olha o lançamento do Felipe. Se posicionou ali o Marcelo Moreno. Conseguiu fazer o corte ali atrás o Fabiano. E aí o Gilcinho. Lançamento pro Osmar. Osmar vai atrás. E ganha escanteio. Tem escanteio o time do Asa. O Chiquinho. Lá do outro lado. Lá da esquerda já sai correndo pra cobrança. E o Mano. O Mano não gostou não. Olha aí. Sinalizando alguma coisa. Incomodando ali o Mano Menezes. Olha lá pro meio. E passa isso aí pro time do Flamengo. Vamos pra cobrança de escanteio. O Chiquinho se posiciona. Tá aí no detalhe pra você o Chiquinho. Baiano. Pé esquerdo. Tentou por baixo. O corte aconteceu. Vamos ver a disputa aí na sequência. Leva melhor o time do Flamengo. Sai na velocidade. Vai embora o Paulinho. 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 Carregou. Osmar. Por trás. Osmar. Levou. E o lance normal. Entendeu o árbitro. Paulinho esperou ali por uma marcação de falta. Alguma coisa. O árbitro mandou seguir. Abriu os braços. Falou que tava tudo legal. Olha a bobeada. Elias. E agora quem enlouquece é o Leandro Campos. O técnico do Asa. 36 minutos. 0 a 0. E o Leandro Campos. Muito bravo ali na área. Técnica. Gritando com o time do Asa. Tá na bronca com o Didira. Chamou o Didira. Didira nem olhou pra ele. Aí o Cáceres. Olha o Leandro. Olha lá. Passa ali alguma informação. Ali o Nixon. Passa pra trás. Falta. Falta no Wallace. O Gilcinho tá voltando. E não deixa nenhuma dúvida. Da falta que faz ali o Gilcinho. O Mano volta pro banco. Conversa mais um pouco lá. Mas claramente também não tá gostando muito do jogo não o Mano. O Mano Menezes. Se empate por 0 a 0. Toca a bola a equipe do Flamengo com o Wallace. Vem de bons resultados, né? O Flamengo vem de vitória no clássico pelo Brasileirão. 1 a 0 no Vasco. Antes tinha empatado com o Coritiba. E vencido o Criciúma por 3 a 0. Elias. Passe pra trás. Olha o zagueiro. Gonçalves. Gonçalves. Abriu espaço, hein? Pé esquerdo. Caprichou no cruzamento. Marcelo Moreno se apresentou. Mas mandou por cima do gol. Veja aí a repetição. Vamos lá com o lance bonito do primeiro tempo. Esse é o lance do Marcelo Moreno. Agora vamos com o lance Luxcolor. Desta primeira etapa, por enquanto, 0 a 0. Coloca pra gente aí. O lance bonito é esse aí, ó. Este lance foi tão bom quanto pintar com o Luxcolor. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. Rende e dura muito mais. Como sai aí a cobrança do Val, olha. Desvia no meio do caminho o Jorginho. Ó o goleirão, ó. Uma bonita defesa ali do Gilson. Jogando a bola pra fora. Foi o lance Luxcolor desse primeiro tempo. Ali o Digão. Aperta lá o Didira. E o juiz marcando o tiro de meta. O Didira não gostou não. Mas o tiro de meta foi marcado para a equipe do Flamengo. Olho na tela. Olho na bande. Petrobras. Gente, é o que inspira a gente. 0 a 0 o Flamengo e asa. O jogo, por enquanto, vai definindo a classificação do time do Flamengo. Pelou pela carta de 2 a 0. Lá em Arapiraca. Conseguiu a vitória boa lá o time do Flamengo. Vamos aí com o arremesso lateral. Ali o Digão. Nixon se aproxima. Tenta o domínio ali o Nixon. Falta. Falta marcada. Favorece a equipe do Flamengo. Olha aí a repetição. E tem gol! A informação vai pintar pra você aí na tela da Band. Olha aí. ABC faz 1 a 0 no Goiás. Time de Natal. O técnico aqui, o Leandro Campos, já dirigiu o ABC. Lá em Natal. E por lá, o ABC faz 1 a 0. Gol do Diogo. Pro time do ABC. Olha que lance perigoso pro Flamengo. A cobrança ali pelo meio. Subiu e afastou o Thiago Garça. Chega ali o Jorginho. Olha a bola pelo meio. Contra-ataque. Contra-ataque. Contra-ataque da equipe do Asa. Abertura pelo lado direito pro Léo. Só que o jogo tá parado. O Léo Gamalho ia chegando na bola. O Gonzalez vai pra cima do árbitro. Vai pintar amarelo. O Elias também vai. Vai, já tá com o amarelo na mão. É pro Val. Val. É isso aí. Cartão amarelo pro Val. Eu só acho que o Léo Gamalho levava vantagem no lance, hein? Olha ali. Teve a falta. Depois, olha aí, ó. A abertura pro lado direito. E o Léo Gamalho era um contra-ataque do time do Asa. Edmundo, você vê assim também, não? Eu enxergo da mesma maneira, né? Mas a falta foi forte. E ali no meio campo. E aí ele achou por bem parar o jogo e dar o cartão pro camisa 30 do Flamengo. É o Cáceres. Não. O Gonzalez foi em cima do árbitro pra reclamar de uma falta que supostamente tinha acontecido lá no ataque da equipe do Flamengo, que sinceramente eu não vi, mas o Asa perdeu uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade de puxar o contra-ataque. Quando a gente tá vendo novamente, revendo aí, ó, o carrinho só nas pernas do camisa 2, né? Do Osmar. E a bola sobra realmente pro Léo, pro Léo Gamalho. Deixa eu te falar uma coisa. A falta foi forte. Foi forte, hein? Cartão amarelo ali é pra cumprimentar o árbitro e agradecer. Porque deu uma entrada violentíssima atingindo ali o Osmar. Aí na repetição ficou claríssima a falta dura, né, do Val. Ganhou o cartão amarelo aí com 40 minutos. Foi bom pra ele, hein? Ficou de graça pro Val. Já tem condições de voltar pro jogo o Osmar. Tá pedindo pra voltar. O árbitro não olhou ainda. Até porque a bola tá sendo disputada exatamente ali onde tá o Osmar. Se ela entrar, ele já chega junto com a bola. Por isso não voltou ainda. Vai receber autorização ainda não. Vai embora a equipe do Flamengo. Abusou o árbitro de novo, hein? Em não autorizar a volta do Osmar. Toca a bola a equipe do Flamengo. Com 10 jogadores, o time do Asa. Olha aí o Val. Carregou o Val. Prendeu. Bom abertura. Bom toque. João Paulo no cruzamento. Por baixo. Gol! Gol do Flamengo, Elia! Aos 42 minutos, cruzamento preciso. Toma! Capitão Elia! Um para o Flamengo. Zero para o Asa. Ei, Edmundo! Uma grande jogada feita pela equipe do Flamengo, né? Pelo setor esquerdo de ataque. Se aproveitando da ausência do lateral direito. O Osmar, o Val, faz uma lindíssima jogada. Serve o João Paulo. Esse cruza com perfeição, né? Dá o passe para o Elia chegar de trás e fazer o primeiro gol da equipe do Flamengo. Para quase garantir a classificação. Para o Flamengo ser eliminado, só tomando de 4 a 1 agora. 2 a 0 lá, 1 a 0 aqui. Está bem encaminhada a classificação, Preto. 1 a 0 para o time do Flamengo. Muito perto aí da próxima fase da Copa do Brasil. O time do Flamengo. Depois da vitória por 2 a 0 em Arapiraca. 1 a 0 agora. Aqui em volta à redonda. Está ali o Gilcinho. O árbitro já autorizou a volta do Osmar. Agora autorizou, né? Já, já. Logo depois do gol. Está aí a equipe do Asa. Toca ali atrás o Edson Veneno. Está aí o Thiago Garça. Passa é feito ali na entrada. Olha o Osmar. Tentou. Léo Gamalho. Insistiu o Jorginho. Léo. Aí o passe para trás. Olha como toca a bola. A equipe do Asa quase passa o cruzamento para o Gilzinho. Tenta fazer a abertura ali o Reinaldo Silva. Vamos ver a disputa pelo alto. Ainda o time de Arapiraca. Para trás. Jorginho. Prende aí o Jorginho. Olha aí o árbitro. O momento que ele mostrou ali. Um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo. Chega a equipe do Asa com perigo. Cruzamento para a área. Subiu e pegou ali o Felipe. Já estamos nos acréscimos desse primeiro tempo. Flamengo na frente. Elias aos 42. 1 a 0 aqui em Volta Redonda. Olha o passe ali pelo meio. Para o Léo. Wallace faz o primeiro desvio. E ali o Gonzalez metendo a bola no campo de ataque. Chegou o Marcelo Moreno. Jogo parado. A falta aconteceu no ataque do Flamengo. Vai terminar o primeiro tempo aqui no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Com a festa e alegria dos torcedores do Flamengo. Em bom número aqui no estádio da Cidadania. Bola passou. O Gonzalez por ali. Protegeu. Protegeu. E tocou de lado. Daí a saída do time do Flamengo. Já vamos chegando aí aos 46 minutos. Comprei a toa só para ratificar. 3 a 1. Caso aconteça. Aí dá a asa. Se o asa vencer por 3 a 1. Final de primeiro tempo. 1 para o Flamengo. Gol do Elias. 0 para o asa. Vamos para o intervalo. Já já. Tem mais da Copa do Brasil para você. Olho na tela. Olho na bande. Vai começar o segundo tempo. Aqui em Volta Redonda. Saída pertence à equipe do asa. E aí o Edmundo. Além de comentarista. Tem propriedade para falar a respeito do futebol do Valdívia. Afinal de contas. Estiveram juntos. Né? Em campo. O Valdívia teve a alegria de jogar ao lado do Edmundo. Na equipe do Palmeiras. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Aqui em Volta Redonda. Estádio da Cidadania. Daí o time do asa. Agora é tudo ou nada, meu amigo. Pessoal de Alagoas. Nordeste. Enfim. Todos os lugares do Brasil onde tem torcedor do asa. O time tem que partir para cima do Flamengo. O Flamengo vai se classificando com esse resultado. Aí o Léo Gamalho. Chiquinho. Olhou para a área. Primeiro lance de perigo. O cruzamento aconteceu. O Léo por ali disputou. E a bola acaba voltando ali com o Jorginho. Sentiu o Nixon. O Nixon. É. Já se levantou. Mas vamos ver se ele tem condições. Bem fora do lance de bola. Como observava de perto ali o Sandro Gama. Toca a bola aí. Equipe do asa. E ele volta a se posicionar do lado direito. O Nixon, né? Como foi no início do jogo, né? Como foi no início do jogo. Olha como vai para o ataque ali o Thiago Garça. Acompanha ali o Osmar. Você viu ali o Valdívia participando no... No primeiro lance dele. E aí o Chiquinho Baiano. O Chiquinho está pendurado, né? Teve cartão amarelo no primeiro tempo. Olha o Chiquinho. Dá o combate ali. E o Digão ajeita a bola um pouco mais atrás. Aí o Cáceres. Agora recua totalmente ali com o Gonzalez. Aperta ali o Léo Gamalho de um lado. O Osmar do outro. A bola para o campo de ataque. Quem vai apertar agora é o Nixon. Ali só ameaçou. Ficou parado o Nixon. E está tudo bem com ele, né? Teve um probleminha. Se levantou. Aparentemente está bem. Com a camisa 29 Nixon. O Terno de ataque para você. Diga, Sander. Só um registro. Os jogadores do Flamengo foram lá para fazer o trabalho de aquecimento. O árbitro reserva o Felipe Bennett. Está indo lá. De repente tem jogador a mais lá, né? Agora, esse mesmo árbitro, só para registrar, foi quem expulsou o Sidor. Uma partida pelo Botafogo. Hoje ele é o quarto árbitro. O Felipe Jorge, né? Exatamente. Nós estávamos juntos, inclusive, nesse jogo. É, foi em Bangu. Foi isso aí. Boca bola, equipe do Flamengo. Daí o Nixon. Esperou ali a passagem do Digão. Mais atrás, o Elias. Autor do gol no primeiro tempo. Elias aos 42 minutos. Aí o toque um pouco mais à frente. Olha a recuperação da equipe do Asa. Di Dira. Ali o Valdívia. Ali o Valdívia. fazendo o gol no primeiro tempo. E o Valdívia. 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 E o Edson Veneno. Daí o Edson Veneno. Mais abertura aí do lado esquerdo. O Chiquinho Baiano. Olha o Valdívia. Fez o passe pelo meio. Se aproximou ali o Valdívia. Tocou rápido. Tocou de primeira. Reinaldo. E o Val. Conseguiu tirar dele. Ali o João Paulo. Tentou partir. Saiu o desvio. O lateral. É da equipe do Asa. Agora nós já vamos para quatro minutos. E é só o Asa. Com a posse de bola. E trabalhando no campo de ataque. Flamengo na dele. Se segura ali atrás. Preocupado por enquanto com a marcação. E agora o Leandro Campos. Tira todos os jogadores do banco de reservas. E vai todo mundo se aquecer. Daqui a pouco pode arriscar mais alguma coisa. Aí o Leandro Campos. Precisando de uma vitória insignificativa. Porque na soma dos dois jogos. Por enquanto vai perdendo por 3 a 0. A equipe de Arapiraca. Olha a bola aí para o campo de ataque. A cobertura ali do Fabiano. Fabiano protegeu até. Abusou ali. Para tocar de lado. Evitou a saída. Não conseguiu não. A bola ia sair para a lateral. Ia sair para a lateral. E o jogador do Asa. Jogou para a linha de fundo. Deu o escanteio. Claro que sem intenção. Olha o que ele faz. Olha aí o Chiquinho. A intenção foi boa. Sai daí assistente. Dá licença. Mas não deu mais tempo. Aí a bola saiu. Ia sair para a lateral. Claro que ele não queria o escanteio. Queria o lateral. Mas não deu certo. Valeu o esforço ali do Chiquinho. Está ali o mano. Vamos para a cobrança de escanteio. Aí o Val. Saiu o cruzamento. Toque. Subiu e pegou o goleiro Gilson. Vamos ver se liga rapidamente. Rapidamente. Pensando no contra-ataque. Não deu certo. Contra-ataque já não deu. Olha aí a repetição. Como a bola ficou com o Gilson. Pessoal que está em casa. Participa com a gente. Da transmissão. Como o nosso comentarista online. Para isso é só acessar o site da Band. Band.com.br. Barra futebol. E você participa. Fazendo o seu comentário. Ou pergunta. Fique à vontade. Mas participe com a gente. Nesse segundo tempo. Por enquanto. Flamengo vencendo por 1 a 0. Ali o Valdívia. Olha lá. Como participa da jogada. E recebe a falta. Aí ó. Mais uma vez. Bem no detalhe. Super imagem aí da Band. Mostrando tudo no detalhe para você. Cobrança ali do Thiago. Ali o zagueiro Edson. Veneno acompanhando. Fabiano. Daí o Fabiano. Chiquinho. Ajeitou Chiquinho. Passou ali o Chiquinho. Didira. Prendeu. Ameaçou o toque de calcanhar. De novo o Fabiano. Prefere o passe aí. Um pouco mais atrás. Teve que tocar rapidamente ali o Edson. E a bola para fora. Cobrança do Chiquinho. É rápida. Dentro ali Valdívia. Contra 3. Ganhou Valdívia. Bom lance. Chiquinho. De novo Valdívia. Trabalha a equipe do Asa. Fabiano insincionou o passe ali. O corte aconteceu. O Reinaldo vem para corrigir. E aí no passe de primeira bola vai para fora. Pede desculpas ali o Edson Veneno. Zagueiro. Como é que é para um atacante quando sabe que o zagueiro do outro lado chama-se Edson Veneno? Edmond. Assusta um pouco? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Acho que às vezes é só o nome. Ó o Marcelo Moreno. Bola perigosa. Pegou ali o Gilson. Um a zero o Flamengo. Demos sete minutos. Equipe do Asa chega com perigo mais uma vez. Ali o Gil. Léo Gamalho. Prendeu. Cáceres no combate. Ainda o Léo ficou sozinho agora. Ninguém para ajudar ele. Se virou ali, olha. E deu certo a jogada. Tocou mais atrás. Jorginho. Prende a bola a equipe do Asa. Tem mais a posse nesse segundo tempo. Mas não consegue, na verdade, chegar com perigo, né? Efetivamente ali até o gol do Felipe. Ó o Nixon. Domina e vai para cima. Passou. Falta. Vai ganhar cartão amarelo aí o Fabiano. Não há o que discutir, né? Cartão amarelo para o Fabiano. Olha lá. O drible. E aí ele vai no corpo. Pega no meio ali o Nixon. É cartão amarelo mesmo, Edmond. É para cartão a jogada? A jogada é para cartão. É a jogada para matar só a jogada. Não para ir na bola e fazer a falta, por exemplo. Ele vai só no corpo do jogador do Flamengo. Cartão amarelo é bem aplicado. 1 a 0 o Flamengo. Tem aí a cobrança. Lá para dentro da área o corte aconteceu. Tirou o Jorginho. Valdívia. Ó o lançamento do Valdívia. Para o Léo. Bola correu e o Elias. Elias joga sério ali atrás, olha. Preto. Oi, Aline. Diga. Só para tirar a dúvida aí do Edmundo, Veneno é apelido mesmo. Aí eu perguntei por quê. Falou que é porque é um jogador aguerrido. Não é porque é só dar bolas venenosas para os companheiros, não. Só faltava, né? E não iam entregar isso para você também. Toca a bola aí a equipe do Asa. Reinaldo. Ali o Edson Veneno. Bola volta aí para o time do Flamengo. Vai embora para o campo de ataque. Digão passou ali pela direita. Prendeu. Prendeu o Nixon. Marcelo Moreno. Ó o Digão. Chegou e protegeu. Limpou a jogada. Elias. Para o Cáceres. De novo. Recebeu. Toca bem agora o time do Flamengo. Didira. Passou direto. Val. Daí o Val. Tentou o lançamento. Edson Veneno. Conseguiu tirar. Ó o Valdívia como vai atrás. Ó o Valdívia. Corre bem, hein? Se apresenta em todos os lados do campo ali. Busca jogo. O Valdívia. Didira. O tempo vai passando. Vai ficando complicado para o time do Asa. Cada vez melhor para o Flamengo. Confirmando a sua classificação na Copa do Brasil. A partir deste ano, um torneio mais longo até o final do ano. Envolvendo as grandes equipes do futebol brasileiro. Que também estiveram na Libertadores da América. Pegamos aí os 10 minutos. Vejo o número de faltas. Cometeu 9. O Flamengo. 15 faltas fez a equipe do Asa. Caiu o Wallace. Daricon Gonçalves do outro lado. Olho na tela. Olho na Band. Chevrolet. Novos carros. Novo pensamento. Find New Roads. Ali o toque do Elias. Valdívia. Ganhou Valdívia. Olha o Léo. Protegeu. Mais atrás. Didira. Tem Chiquinho aí pela esquerda. Se meteu. Se enfiou lá dentro. Léo. Passou pelo Valdívia. Dominou de frente. Bom passe. Bom passe. Pintou o Léo. Prendeu. No cruzamento. Para trás. A bola passou a chance. Para o gol. Deu. do Asa. Osmar. Empata o jogo aos 11 minutos. Olha o Valdívia. Que grande jogada. Para o Léo. No cruzamento. Desviou. E está lá. Empata o jogo aos 11 minutos. Fica tudo igual em volta redonda. Um para o Flamengo. Um para o Asa. E de mundo. Um para o Flamengo. Eu vou dizer que o Flamengo não ia voltar devagar no segundo tempo. Mas aconteceu ao contrário. O Flamengo diminuiu o seu ritmo. Viu o Asa crescer. E o Valdívia fez ótima jogada. Serviu o Léo Gamalho na linha de fundo. E foi para dentro da área. Foi dele. A raspadinha. De cabeça. Que deu a possibilidade do Osmar ficar frente a frente com o goleirão Felipe. Esse encheu o pé. Faz o gol de empate. De um Asa que é merecedor desse empate. Porque no segundo tempo joga com mais vontade. Com mais disposição e de forma organizada. O primeiro gol do Osmar na Copa do Brasil. Bem no momento que o técnico Leandro Campos pedia mais ofensividade do time. Empata o time do Asa. Um a um. Volta a sonhar com a classificação. O time de Arapiraca. Apesar ainda da boa vantagem da equipe do Flamengo. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Torcedor do Flamengo começa a pedir o Rafinha. O Sandro Gama está ali atento. Olhando para o banco. Os jogadores do Flamengo no aquecimento. Mas já tem jogador do Flamengo se apresentando. Já já conversando com o Mano. Já tem gente se apresentando. Olha aí o time do Asa. E a bola recuada até o Gilson. Olha o perigo ali. Olha o perigo. Gilson. Sai de lado ali com o Edson Veneno. E ali o Edson. Mete no campo de ataque. A proteção é feita. Cáceres joga para fora. Arremesso lateral. É agora que fica agitado mesmo ali o Leandro Campos. O técnico do Asa. Time volta melhor no segundo tempo. Deu outro ritmo no jogo, hein? O Valdívia. Bruninho. Bruninho vai para o jogo. Já já. Sai o Nixo, hein? Deixa eu tentar ouvir o Bruninho. Olha aí. Bola para dentro da área. Cáceres consegue cortar. Será que se machucou o Nixon? Como já tinha chamado a atenção o Sandro. É isso? Bruninho veio da Atlético Sorocaba. O que o Mano te pediu ali? Pediu para fazer a mesma função que o Nixon está fazendo aí e partir para cima. Está certo. Essa é a chance do Bruninho. Primeira chance relacionada. Camisa 28. Sai o Nixon. Olha aí. Cruzamento. É perigoso. O corte aconteceu ali na área. Volta com tudo. O time do Asa nesse segundo tempo. Tem boa vantagem a equipe do Flamengo. Mas não pode bobear, não. Por isso, o Mano Menezes vai fazer aí a primeira alteração. E surgem vaias. Surgem vaias. Parte da torcida agora aplaude. Mas no começo, teve vaias ali. É até difícil de identificar se a vaias é para o Nixon. Acredito que seja muito mais para o Mano, né? Porque eles pediam o Rafinha, né? É exatamente isso que aconteceu. Eles pediam o Rafinha. O Mano contrariou. Coloca então para o Bruninho. O Nixon teve boa participação. E não acredito que as vaias fossem para o Camisa 29 do Flamengo. Olha o tiro para o gol. Passa. Raspando a trave. E salva, Felipe. Escanteio para a equipe do Asa. Mais uma vez ali o Valdívia brigando, disputando. Aí o tiro para o gol lá no cantinho. Escanteio já cobrado. Olha o América 1 a 0 no Inter, hein? Jogo em andamento da Copa do Brasil. A segunda partida. Olha a proteção do Jorginho. Foi puxada. É falta. 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 Pegou ali o goleiro, mas já não estava valendo mais nada. O Jorginho foi puxado. Olha aí a repetição. Olha ali. É puxado pela camisa. Marcou primeiro o assistente. Teve boa visão. Depois o árbitro confirmou a falta do Bruninho na primeira participação dele. O América faz 1 a 0 no Internacional. O primeiro jogo foi em Caxias do Sul. O Inter venceu por 3 a 1. 3 a 1. Então ainda nesse resultado o Internacional está se classificando pela Copa do Brasil. Só que o jogo agora é em Minas, né? Belo Horizonte. Daí o passe para trás. Tirou ali o Edson Veneno. Reinaldo. Toca aí pelo lado esquerdo. Didira. Passou o Chiquinho. Didira. Prendeu. Valdívia. De novo o Didira. Olha o Valdívia. Pediu ali pela esquerda. Chiquinho. Tantou uma passagem. É falta nele. Falta no Chiquinho Baiano. Cartão amarelo para o Digão. Ganha mais um cartão amarelo o Flamengo. São quatro cartões no jogo. Dois para cada lado. Digão e Val. Pendurados no time do Flamengo. Está aí a repetição. E na equipe do Asa os pendurados são o Fabiano e o Chiquinho. E o próprio Chiquinho Baiano que agora sofreu a falta. Está aí a confirmação. Primeiro cartão amarelo do Digão. Pela Copa do Brasil. Didira ali para a cobrança da falta. Dois jogadores na barreira. Léo Gamalho está ali. O Edson Veneno também vai para a área. Olha aí Didira. Direto ali para as mãos do Felipe. Olho na tela. Olho na bande. Sky. Você na frente. Sempre. Olha aí o time do Flamengo. Pintou com perigo. A fita é feita. Cruzamento. A chance para o gol. O espalma Gilson. Surge com perigo mais uma vez o Flamengo. Elias vai para a área. Está aí a repetição. Olha o Paulinho. Que passe do Paulinho. Tiro de primeira ali do Elias. Desce o escanteio do time do Flamengo. Vai para a cobrança o Val. Preocupado ali o Gilson. Chamando atenção. Cruzamento é feito. Bola para o alto. De novo ali o Val. Bateu de primeira. E já foi marcado o impedimento. Impedimento no ataque do Flamengo. Olho na tela. Olho na bande. Loterias da Caixa. Acredite na sua sorte. Aposte. Amanhã 10 e meia da noite. Polícia 24 horas. O programa mais real da TV. Fique ligado aqui na bande. Está aí a saída do time do Asa. Torcida do Flamengo percebe que o time precisa de uma força também. E começa a se agitar um pouco mais ali na arquivacada. Para dar uma força para o time dentro de campo. Está aí no detalhe para você. Ali na jogada o Osmar. Subiu para cortar no achonado ali o Thiago Garça. Elias. Digão. Está aí o Digão. Olha o toque. O passe é feito pelo Paulinho. Foi empurrado ali o Digão. Ele protegeu. Empurrou a falta nele. Foi empurrado duas vezes ali. O assistente já tinha visto a primeira. Até deu vantagem no lance. Ali já tinha empurrado. E aí empurrou. Olha. Empurrou. Vai empurrar de novo. Olha lá. E empurrou de novo. Não satisfeito o Edson Veneno. Empurrou até fazer a falta. Ah, faltou experiência, né? Para o Edson Veneno. Porque o jogador do Flamengo já estava de costas. Na linha de fundo. Não podia fazer muita coisa. Tudo que o Digão queria. Era ser empurrado pelo camisa 4 da equipe do Ars. Para ganhar ali como se fosse um escanteio. Cruzamento é feito pelo alto. O toque para trás. Foi o Reinaldo que desviou. É escanteio para a equipe do Flamengo. Vai para cima o Flamengo. Colocou um agasado ali o Mano Menezes. Mais uma vez se levantou. Algumas instruções. E veja o movimento acionário. E aí o Leandro. Praços cruzados. O Leandro está mais longe do lance. Agora só acompanha. Escanteio cobrado. A chance para o cruzamento agora. Para dentro da área. Subiu. Ali o Gilson. Fazendo a defesa. Desesperado. Louco para fazer o lançamento no campo de ataque. Subiu ali o Valdívia. Brigou. Ganhou. A bola já tinha saído. Ou a falta, né? Do Valdívia. É o lance. Foi falta, né? Chegou. Topou ali no João Paulo. E acabou fazendo a falta. Elias. Lacarte. Um para o Flamengo. Um para o Asa. Bola tocada mais atrás. O Wallace. Lançamento é feito. Jorginho. Joga a bola para cima. Primeiro toque lá do Val. E o Didira toca para trás. Olho na tela. Olho na Band. Está barato. Está muito barato. Na Casas Bahia. Daqui a pouco o nosso comentarista online. Participando com a gente neste segundo tempo. Valdívia. Tenta girar ali o Valdívia. O passo é feito mais atrás. Chiquinho livre sozinho. Do lado esquerdo. Recebeu. Só agora a marcação pintou para cima dele. Ganhou espaço. Ganhou. Na linha de fundo. E aí o cruzamento ficou mais difícil. Ainda assim brigou ali o Didira. Voltou. Reinaldo. Reinaldo. Pegou mal. Bateu forte, mas pegou mal. Então vamos lá com o nosso comentarista online. Vamos ver quem é que participa com a gente neste segundo tempo. Nosso amigo ou a nossa amiga. Jáser de Campina Grande na Paraíba. Abração pessoal da Paraíba e do Nordeste. Campina Grande tem uma festa junina bonita, né? Edmundo. Tem algum jogador no banco do Mano que deveria ter mais oportunidades na equipe titular? Abração Jáser. Obrigado Jáser pela sua participação. Tem. Na minha opinião tem o Rafinha. Justamente aquele que a torcida pedia. Primeiro porque ele teve um campeonato carioca espetacular. Foi muito bem realmente. É um jogador muito jovem. Que não pode perder a confiança. Esse era um jogo para ele. Porque é um jogo que o Flamengo está praticamente decidido. A sua classificação. Isso é um jogo para dar confiança. Para ele jogar solto. Jogar de forma alegre. E readquirir a confiança. Ele teve muita, muita oportunidade com o Dorival Júnior. Foi muito bem. E depois com o Jorginho. E agora com o Mano Menezes. Está sendo preterido. E raramente entra nos jogos. E só para que o torcedor saiba. Que está em casa preta. Além do Rafinha. Tem o goleiro Paulo Vitor. O terceiro goleiro Luan. O volante Diego Silva. O meia Adrian. O zagueiro Samir. Vai ao Flamengo. Chega aí o time do Flamengo. Cruzando até feito. Toque para trás. Edson. Veneno. Jogou para fora. Vamos lá Samir. Lateral esquerdo a mão. Atacante Hernani. Os meias Matheus. E Rodolfo. Esses jogadores no banco de reservas. Tem tanto jogador que nem cabe no banco de reservas. Mais né. Às vezes tem estágio que não cabe. Precisa mudar agora né. O banco. De tanto jogador que fica à disposição. Olha aí o Paulinho. É de Guarulhos o Paulinho né. Aí o cruzamento é feito. Ali pelo meio. Toque de cabeça. Edson. Veneno. Tirou dali. Boa volta com o Elias. De Guarulhos. E veio do 15 de Piracicaba para o Flamengo. Como veio também do 15 o Diego Silva. Que é volante. É isso aí. Olha aí. Léo Gamalho. E o Elias. Já corrigiu. Tocou para trás. O Léo Gamalho já acabou atingindo ali. Parece que o... O Bruninho que ele pegou ou não. Ficou sentindo ali pelo meio. Olha o Léo. Foi o Bruninho mesmo. E tem gol. No campeonato. A informação pintando para a gente aqui. Na tela da Band. Vamos lá. Olha aí o empate. Da Alessandro. Que é um belíssimo jogador né. Empata para a equipe do Inter. Fica tudo igual em Belo Horizonte. Lá no estádio Independência. Um para o América. Um para o Internacional. É o Internacional com esse resultado. Que vai conseguindo a sua classificação. Para a sequência. Da Copa do Brasil. Olha o lance ali que eu estava dizendo. O meu só que o Léo Gamalho não teve intenção nenhuma. Acabou atingindo ali. Mas não teve nenhuma intenção de machucar. Olha o Digão. Passe para trás. O Digão. Toca a bola a equipe do Flamengo. Vai embora o Cáceres. O Chuara aí. Vai embora. Reclamação da falta ali. A marcação do árbitro. E a advertência também. Para o João Paulo. Né. Também vai ali ó. E fala para o João Paulo. Tem um apito aqui. Pode deixar que eu estou vendo. E agora ele sinaliza dizendo que a cobrança é só na autorização dele. O Anderson Daronco. Árbitro gaúço. Que imagem bonita aí. Nossa câmera dentro do gol. Ali dentro do gol do Gilson. Ele ajeita a barreira. Autorização. Levantamento é feito. O corte aconteceu. E o Valdívia pega ali pelo meio. O senhor não consegue fazer o passe para o Osmar. Pede desculpas depois. Continua se desculpando ali com o Osmar. Aline Bordaro está tranquila ali ao lado do Leandro Campos. Agora o técnico do Asa. Quietinho agora o Leandro Campos. Mais ou menos. Voltou a falar? De vez em quando ele fica bravo. Esteve mais agitado no primeiro tempo. Chegou a acreditar com o placar de 1 a 0 para o Asa. Aliás, com o gol de empate do Asa. E o Asa vai para o ataque. Você viu ali o Leandro. Didira. Olha o Fabiano como encosta ali. Ele passa, pede lá para a linha de fundo. A jogada pelo meio. De novo Didira, não. Osmar brigou. Didira ganhou. Fito no chão. Bola é falta. Bola parada para a equipe do Asa. Tem a cobrança. Antes. Antes não. Foi durante o primeiro tempo. Ainda nós mostramos um torcedor do Asa. Na arquibancada aqui de volta à redonda. Acompanhando o jogo e tudo mais. Continua ali, né? Acompanhando o jogo. Tem a cobrança de falta. Agora ele deve estar agitado lá na arquibancada. Porque o Asa vai para a cobrança de falta. Olha aí, ó. É o Didira ali, o camisa 10. Olha aí, o número 9 também. Bem diferente do Léo Gamalho, que é cabeludo, né? O número 9 ali. Tem a cobrança de falta. A equipe do Asa. Dois jogadores na barreira. O Valta por ali. Vão para a cobrança. Partiu. Tiago bateu. Pegou o goleiro Felipe. Uma pancada do zagueiro Thiago Garci. Olha aí, repetição. Tirou da barreira. Foi bem montada a barreira ou não, Edmond? Olha, a barreira foi bem montada. Mas ela abriu. Por isso que a bola passou, né? Tiago, para mim, é um grande destaque da equipe do Asa. É um jogador que tem bom passe, boa técnica. Ele que inicia todas as jogadas da equipe do Asa. E que bateu muito bem essa falta também. Tiago ficou reclamando agora com o árbitro. Pensou que foi uma falta ali do Chiquinho. Olho na tela. Olho na bande. Oi, participe da Copa mais interativa da história. Precisa de atendimento aí ao jogador do Flamengo? Não teremos aí a maca dentro de campo. Olha a repetição do lance aí, ó. Na disputa. Chegada ali, ó. Foi sozinho, né? É, pode trocar. Pelo que eu vi ali, foi estiramento. Bom, continua caído ali o Cáceres. A maca está ali dentro de campo. A contusão dele parece ser séria mesmo, como diz o Edmondo. E é para troca mesmo. É para substituição. Olha lá. Olha o Cáceres. Vai chegando. Levanta ali a perna direita. Abre demais. Olha ali. Quando o Cáceres se apoia na esquerda. E ali já sentiu a contusão. Mão ali no rosto. O Cáceres é substituição mesmo. Então já tem a movimentação no banco, né, Sandro? Ó, Diego Silva. Olha, 35, Diego Silva. Confirmar com ele quem sai? Já saiu. É o Cáceres. É o Cáceres, exatamente. Eu queria falar com o Diego Silva e não consegui. Ah, você ia chegar. O mano me atrapalhou. Quando eu fiz sinal com o mano, ele empurrou o cara. O mano atrapalhou? É, o mano me atrapalhou aqui. Eu falei, não, eu ia falar com ele. E o Diego Silva tomou um copo d'água aqui. Ele falou, mas você vai tomar água agora? Você nem entrou, o mano falou. Falta. Falta do Léo Gamalho. Se irrita ali com o árbitro também, ó. Reclama e fala alguma coisa. O juiz não quer saber de muita conversa, né? É bravo. O Anderson Daron. Prieto. Oi, Aline, diga. É, o Edmundo estava elogiando, né, o Thiago Garça. Ele já jogou em 11 clubes, tem 28 anos. E só em jogar em algum time da Série A. Quer saber se esses elogios do Edmundo ajudem ele, né, a aparecer mais, assim, para os times da Série A. Eu acho que ajuda, né? É sempre legal. Agora, o que ajuda mesmo é o futebol dele, né? O futebol dele, como falou o Edmundo. Destaque aí da equipe, né? Do Asa. Bom jogador, né, o zagueiro? Thiago Garça. Um a um. Trinta minutos. Coloca a bola da equipe do Asa. Daqui a pouco tem um lance Lux Collor. Neste segundo tempo, para você. Ali o Valdívia. Ó, Valdívia. Ganhou mais um lance. Bom toque ali pela direita. Se apresentou lá na área. Chega a equipe do Asa. E o corte acontece. Bem posicionado ali. Com segurança, Digão conseguiu cortar. Elias. Jogou para o contra-ataque. Que bela cobertura, hein? Chiquinho. Prende a bola aí o Chiquinho. E prefere tocar mais atrás. Olho na tela. Olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Itaipava, a cerveja 100%. Para fazer aquilo que ele imagina com o time. Por isso ficou só naquela alteração a entrada do Valdívia, né? Eu vou mais longe. É que o time dele melhorou bastante. Não só o Flamengo diminuiu o seu ritmo. Mas o Asa melhorou bastante. Marca melhor com a saída do Gilcim e a entrada do Valdívia. E sai com mais velocidade para o ataque. Porque, tecnicamente, a bandida superior ao Gilcim consegue segurar a bola no ataque. Elias. Prende a bola. Categoria do Elias, hein? Ganhou um tempo danado ali. Carregou a bola até o meio. Sai a tabela. Fica a reclamação de falta. Segue o jogo. Vai embora o Asa. Vai embora o Asa com o Valdívia. Está aí o Valdívia. Prendeu. Deu outro ritmo para o jogo, Valdívia. Didira. Do passe com o Chiquinho. Léo Gamalho. Encostou. Esperou. E o Chiquinho não faz o passe. Assistiu mais uma vez ali na jogada individual. Olha o Fabiano. Saiu fazendo a falta, mas levou vantagem. Mas fez a falta o Fabiano. Ela volta ali pelo meio. Diego Silva. Elias. Fez duas alterações. O Mano Menezes. Colocou em campo Bruninho e Diego Silva. E a torcida queriam Rafinha. Pediu Rafinha. Nada de Rafinha, mas vem alteração na equipe do Asa. Já já a Lili vai informar para a gente. Quem é que o Leandro Campos vai colocar em campo. Aí o toque para trás. Ali o Gonçalves. Meteu no campo de ataque. E só a proteção ali do Thiago Garça. Vamos lá, Aline. O Anderson, atacante, vai para o jogo. Vamos ver quem sai. Didira está saindo. Saiu camisa 10, o Didira. Está aí a chegada. A chance para fazer o cruzamento agora. Chegou. Léo passou por ele. Didira esperava ali na área. Osmar vai atrás. Didira. Olha o Didira aí. Olhou para o banco. Agora que ele viu que vai ser sacado do time. Olha a estatística do Didira aí. Três faltas recebidas. Duas finalizações. E 38 passes certos. No camisa 10, o Didira, que é titular. Foi titular também. No jogo de ida, lá em Arapiraca. Lançamento para dentro da área. Foi esperar lá dentro o Anderson. Volta o Jorginho. Passou ali pelo pé do Jorginho. Na sequência fez a falta o Edson Veneno. O Anderson também foi titular. Ele compunha o ataque. Junto com o Gilcinho. E com o Léo Gamalho. Essa foi uma das mudanças feitas pelo Leandro Campos. Que se levar esse resultado para a Arapiraca. Já vai ter feito um grande feito. Por quê? Porque se não fosse a derrota por 2x0 em casa. O Asa poderia se classificar. Então o trabalho vai ficar sendo positivo. Em cima do Leandro Campos. Olha aí a chance pintou para o time do Flamengo. No cruzamento perigoso. Gol do Flamengo. Marcelo Moreno. Aos 35 minutos. Olha o cruzamento. Perfeito do Bruninho. Está lá. De parte pronto. Bonito gol de Marcelo Moreno. Está aí a repetição para você. Na frente o time do rumo negro. Marcelo Moreno. Dois para o Flamengo. Um para o Asa. Edmundo. Na insistência, na vontade, na determinação do Bruninho. O Flamengo rouba a bola já no ataque. E aí ele vai em linha de fundo. Percebe que o Marcelo Moreno está sozinho. Faz um bom passo. Um ótimo cruzamento. Acha o centroavante do Flamengo dentro da área. Que de voleio faz um bonito gol. E foi um dos mais aplaudidos. Um dos mais comemorados aqui. Pela comissão técnica e pelos jogadores que estão aqui no banco de reservas. O Bruninho faz o gol do artilheiro, do matador, Marcelo Moreno. Vem o Adrian. Flamengo vencendo por dois a um. Está aí a festa da torcida na arquibancada. Festa de classificação. E o Mano Menezes conversando com o Adrian. Aipim está alteração na equipe do Flamengo. Terceira e última. Com a entrada de Adrian na equipe. Flagrei agora o Leandro Campos. Olhando para o relógio ali. O cronômetro. E brigando com o cronômetro. Passa efeito ali para o Anderson. Mas a bola não chega nele. Elias. Toque de primeira ali. Diego Silva. Tocou para trás. Zagueiro Wallace. Não consegue sair. Elias toca sutilmente. A bola volta para o Asa. Chiquinho. Daqui a pouco o Adrian. Olha o toque na entrada da área. O Anderson levou para a linha de fundo. Para tentar o cruzamento. O corte é feito. Escanteio para o Asa. Vamos para a mudança. 17, Adrian. Jogador de meio campo. Adrian, 17. Saindo Paulinho com a 26. No time do Flamengo. Terceira mudança na equipe do Flamengo. E hoje não tem Rafinha. Daí o Paulinho. Sai aplaudido. O Paulinho. E Adrian. Vai para o lugar dele. Vamos aguardar aí a substituição. Para a cobrança de escanteio. Da equipe do Asa. Chiquinho cobrou. Saiu o primeiro desvio. E olha aí o time do Flamengo. Para sair no contra-ataque. Agora Adrian. Vai para o campo de ataque. Espera ali o passe. Para participar pela primeira vez. Se inverter do outro lado. Leva perigo no cruzamento. O corte aconteceu. É o time do Asa. Que vai tentar colocar um pouco mais de velocidade agora. Valdívia. Lançamento do Valdívia. Vamos lá. Com o lance. Tem gol? Tem gol? Então vamos para o gol. Bota aí. Gol da Copa do Brasil. E a informação para a gente. Hugo faz o gol do Goiás. Empata com o ABC. O time de Natal. Fica tudo igual. Você revendo o gol aí do Marcelo Moreno. Um para o ABC. Um para o Goiás. E aí este lance foi tão bom quanto pintar com o Luxcolor. Luxcolor. A tinta da pintura inteligente. Rende. E dura muito mais. Gol de Marcelo Moreno. Lance Luxcolor. Neste segundo tempo. O gol do Flamengo. Para dar mais tranquilidade. Para o torcedor. Rubro Negro. Flamengo vencendo por 2 a 1. Já venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Lá em Arapiraca. Em Alagoas. Está aí o time do Flamengo. Toque é feito ali pelo meio. Adrian tentou. Olha como faz o corte ali. O Edson. Veneno. Preto. Olho na tela. Olho na bande. Petrobras. Gente. É o que inspira a gente. Aproximação ali do Léo Gamalho. Passar para o Valdívia. O Mano agora conversando com o árbitro reserva. O que ele dá de dura no árbitro do jogo e o juiz da partida ouvindo. Que ele olha. E o Leandro Campos olhou agora para os repórteres desolados e falou. Camisa pesa, viu? É. O Flamengo vai conquistando aí a vitória por 2 a 1. Mas deve ter se referido ao time do Flamengo e não a arbitragem, né? Exatamente. É, exatamente isso. O Flamengo tem um poder de fogo, de dinheiro, muito maior, né? Se tivesse um jogador que se tivesse destacado muito, a equipe do Asa era o candidato a vestir a camisa do Flamengo. Ao contrário, isso não acontece. E é um time mais qualificado e por isso consegue ter os melhores jogadores. E aí, né, no cansaço, na experiência, numa série de detalhes, o Flamengo consegue ser superior. E o Mano tem razão para reclamar alguma coisa com o quarto árbitro? Não. Aparentemente não, né? Não. Eu não creio que a arbitragem tenha cometido algum erro que chamasse a atenção do treinador do Flamengo. Sim, o seu time. O seu time deixou cair o ritmo e deixou o Asa crescer na partida e empatar o jogo. Chiquinho. Olha o Valdívia. Segura a bola aí o Valdívia. Vamos ver o que ele faz. Mais atrás o Chiquinho. Léo Gamalho. Protege. Daí o Léo. Ali pelo meio. Passe do Thiago Garça. Fabiano. Osmar. Trabalha a bola a equipe do Asa, perdendo o jogo por 2 a 1. E a bola acaba sobrando aí com o Jorginho. Bom, o negócio é o seguinte. O time do Flamengo, na soma dos dois resultados, está 4 a 1. Com 41 minutos, está classificado aí o time do Flamengo. Para o Asa resta curtir o jogo agora, né? Curtir a partida, perdendo por 2 a 1 e tal. E fazendo um bom jogo aqui em Volta Redonda. Como disse até o Edmundo. Perdeu por 2 a 0 em casa, mas joga melhor fora de casa a equipe do Asa. Teve aí a troca de técnico, né? Lá era o Ricardo Silva. Aqui é o Leandro Campos. Tem aquele efeito da novidade no time também, o técnico que chega, né, Edmundo? E principalmente a mudança, né? Mudança tática, né? Leandro Campos veio para cá com 3 zagueiros. Me parece que deu uma boa arrumada na sua defesa. E a vontade, a determinação também, né? E o Asa veio com um pouco mais de determinação aqui do que foi o jogo lá em Arapiraca. Quando sai aí o Osmar, autor do gol. Exatamente. Está entrando o Gabriel, que é lateral direito, com a número 13. Terceira mudança aí do Leandro Campos. O Leandro que está trabalhando lá em Alagoas, em Arapiraca. Já passou pelo ABC, mas é gaúcho. E uma figura muito bacana. Já tive a oportunidade de conversar com o Leandro Campos lá em Natal. Quando ele dirigiu o ABC, e é um cara brincalhão, um cara muito bacana. E faz um belo trabalho nos times por onde passa. Boa sorte, sucesso para ele aí com a equipe do Asa agora. A preocupação é a Série B. Vai continuar tendo muito trabalho. O Leandro, para ajeitar o time na Série B agora. Porque está na zona de rebaixamento. Décimo oitavo lugar com 7 pontos. Aí o passe mais atrás. Bola com o Asa. Reinaldo se apresenta e recebe ali pelo meio. E a torcida do Flamengo vai curtindo aí a classificação. E já pensando na próxima fase da Copa do Brasil. Rápido, porra! Pesa da bola, caralho! Está ali o Thiago. Vamos ver nos resultados aí da Copa do Brasil quem é o próximo adversário da equipe do Flamengo, né? Passando agora pelo Asa. Vamos ver quem é que vem pela frente aí para o time do Mano Menezes. Proteção ali, Adrian. Passou por ele, voltou, dominou, prendeu agora o Adrian. Chegamos aos 44 minutos. Daqui a pouco o árbitro vai mostrar aí os acréscimos neste segundo tempo. Preto. Sim? Diga, Santos. Na verdade, a gente vai ter um sorteio, né? Esse sorteio não vai ser direcionado. Pode acontecer clássico, aí grandes clássicos podem acontecer no futebol brasileiro. Vão entrar ainda Corinthians, Grêmio Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco da Gama. Ainda vão se juntar a esses times que estão se classificando. Então as equipes que vão chegar, né? Como dissemos aqui, Copa do Brasil, a partir deste ano, começando no primeiro semestre e vai até o final do ano. Para que possamos conhecer aí mais um representante da Copa da Libertadores da América. Falei a passagem. O Léo fica na marcação, o Adrian domina. Só agora tem um combate para cima dele, ganha arremesso lateral. Seria do Asa, eu tive a impressão que o arremesso seria do Asa. Mas a arbitragem está marcando para o Flamengo. São três minutos de acréscimo. Segundo tempo, aqui no estádio da Cidadania, em volta redonda. Daí o Edson Veneno. Quenta sair a equipe do Asa. Dificuldade ali atrás. Aperta e dá o combate ali o Elias. De novo o Edson. E a bola passa ali pelo Thiago Garça. E ele prefere o Fabiano. Chiquinho. Encaixou bem agora o time do Flamengo. Aperta mais a marcação. Dificultando aí o time do Asa. Briga ali o Valdívia. Ganha arremesso lateral Valdívia. Saiu a cobrança. Léo. A bola subiu. Quem cortou foi o Gonçalves. Outro arremesso lateral. Chiquinho na cobrança para o Valdívia. Valdívia. Virou. Ganhou. Partiu para cima. Tentou. Bom parça ali pelo meio. Léo Gamalho. Ali a chegada do Thiago Garça. Olhou para a área. Lançamento é feito. Subiu. Firme. Tranquilo pelo alto. Ali o Felipe. Olha aí o Elias. Consegue a sua classificação o time do Flamengo. O time do Flamengo na Copa do Brasil. Fez dois jogos contra o Campinense. Venceu as duas partidas por 2 a 1. Dois jogos contra o Asa. 2 a 0 e 2 a 1. Esses são os números do Flamengo nesta edição da Copa do Brasil. Valdívia. Reinaldo. Léo Gamalho. Daí o Léo. Tem o Anderson. Mais à frente ali. A jogada com o Chiquinho. Leandro Nogossan. Queria a enfiada de bola exatamente para o Anderson. Valdívia. Daí ele prende. Encara a marcação. Ganhou do Adrian. Tentou a jogada ali. O Anderson se apresentou. Passou Valdívia. Léo. Reinaldo recebe. Toca a bola na equipe do Asa. Mas se fecha inteiro ali o Flamengo. Não dá chance para a equipe do Asa. Olha ali. No combate e rouba a bola. Já sai para o ataque. João Paulo. Três minutos de acréscimo. Estamos caminhando aí para o finalzinho do jogo. E aí o Leandro. Mesmo no finalzinho. Olha ali. Ainda assim chama a atenção do time. Olha aí. Leandro Campos. Já pensando na Série B. Depois jogou no Flamengo. Não tenho dúvida que ele passou a pensar na Série B. E continuar trabalhando com a equipe. Final de jogo em volta. Redonda. Se classifica o time do Flamengo. Vence por 2 a 1. Elias e Marcelo Moreno. Osmar fez o gol do Asa. E o Sandro Gama. Aguarda ali a saída dos jogadores do Flamengo. Vamos lá Sandro. Vamos lá. Jogadores do Flamengo se reunindo ali no meio campo. Aplaudindo a torcida. A participação da torcida. Nessa vitória por 2 a 1. Portanto o Flamengo ainda não conhece o adversário. Da próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo que domingo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Internacional. lá em Caxias do Sul. E depois pega o Botafogo do Maracanã. Eu vou tentar ouvir o Nixon. Que foi substituído. Está voltando aqui do Banco de Reservas. Ouvi o Nixon para falar com a gente. Saiu de campo machucado. Vou ver o Nixon aqui. Essa é a menina.